Música Ok, e aí gente, como vocês estão? Hoje eu vim aqui pra falar um pouco mais sobre uma pergunta que muita gente me pede quando eu faço live, quando eu faço um vídeo dançando O que eu tenho que fazer para ser um bom dançarino, trabalhar com dança? Então, o que eu separei aqui pra vocês são 8 dicas pra quem quer ser dançarino de um alto nível ou pra quem quer trabalhar com dança Quais são essas diferenças, né? Às vezes eu sou um bom dançarino, mas é meu hobby, eu levo meu hobby a sério, tenho técnica, treino, tal, 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 sou muito bom Só que não é minha profissão, minha profissão é ser engenheiro, ser médico, ser designer, sei lá, várias coisas E aí quem quer ser profissional de dança quer dizer que tem também um alto nível, mas já tem um foco em trabalhar com dança Tudo que ele for fazer vai ser o objetivo de trabalhar com dança, diferente de quem só quer um hobby a sério E tá tudo bem, não tem melhor nem pior, sim Então vim aqui pra tirar essa dúvida da maneira que eu acredito, deixando isso muito claro É a visão que eu tenho de várias conversas que eu já tive, de várias referências que eu já tive Não sou dono da verdade, mas é o que eu acredito Então, oito dicas para quem quer ser um dançarino de alto nível ou trabalhar com isso Primeiro de tudo, estudar e fazer aula Acho que é a mais clichê, só que é a mais verdadeira Muita gente fala, mas como eu começo? Como faz? Mano, é só estudar e fazer aula Se você estudar em um estúdio, fazer aula regular, com frequência, isso já vai ajudar muito Porque isso já vai te condicionando a melhorar, a evoluir Não adianta fazer só uma aula por mês, uma aula a cada duas semanas Tem que ter uma frequência, porque aí seu corpo vai criando memórias corporais, memórias musculares Pra aquele tipo de movimentação Seu corpo vai evoluindo e você vai evoluindo junto Então, primeira dica é estudar, fazer aula Segunda dica, treinar Que isso já é diferente de fazer aula Então, fazer aula, eu vou num estúdio ou faço uma aula particular ou qualquer outra coisa E aí depois disso tem o treino Porque a aula normalmente dura uma hora Você não consegue em uma hora entender 100%, absorver 100% E aí, o que acontece? Existe o treino Então tem uma aula que é coreográfica, por exemplo Então tem a coreografia O que eu posso fazer durante a semana, quando eu não tiver aula? Eu posso pegar essa coreografia e treiná-la Pra meu corpo absorver melhor a movimentação Porque aí eu faço comigo mesmo, eu faço, tipo, devagar Pra entender a movimentação E aí vai ficando mais fácil no seu corpo E também tem as aulas pra fundamentos Tipo, bounce O que é o bounce do hip hop? Trabalhei isso no bounce do hip hop na aula O que eu vou fazer? Vou treinar isso Então, pego um tempo na minha casa No meu quintal, no parque, na rua E treino aquele fundamento Teu pop, contração Bum, 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 bum Aprendi isso na aula, mas eu quero ficar melhor Pra ficar melhor é só praticando, 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 praticando E aí, vai ficando natural e melhor Sim? Então a segunda dica, se comprometa com a primeira A primeira é fazer aulas, estudar E a segunda, treinar Pode ser treinar as coisas que você já vê em aula E coisas que você não vê em aula E aí tudo se agrega Três Conversar com profissionais Tirar dúvidas Eu vejo muitas pessoas fazendo aula E só apenas fazendo aula Tipo, faz a aula E tchau Só que às vezes no mesmo ambiente Tem muitos professores e profissionais Que foi uma coisa que eu fiz E meus amigos me fizeram muito Que é encher o saco A gente enchia o saco Um dos meus objetivos lá no começo era ser coreógrafo Ou dar aula Então eu perguntava pro professor Meu, como você fez pra ser coreógrafo? Como você fez pra chegar no nível de didática que você tem? E aí eu perguntava a mesma coisa pros outros professores E aí eu ia criando uma visão de vários profissionais juntos Tirar dúvida que você tem Você não consegue responder E aí profissionais talvez consigam te direcionar Ou te responder Então faz a aula Mas tenta ter um relacionamento Contato Com pessoas Não precisa ser só profissionais Pessoas do seu lado Alunos Conversem com muitas pessoas Porque isso vai te direcionando E você vai criando a sua própria visão Quatro É a disciplina Disciplina E acho que é uma das coisas mais importantes Pra vida Pra qualquer área Gente, a disciplina Eu acredito que é o que vai fazer você Evoluir mais Ou evoluir menos Então por que disciplina? Dançarino é autônomo Então tem que vir da sua vontade Da sua autonomia De você ser disciplinado Em questões de comportamento Disciplinado em questões de rotina Com vocês mesmos De treino De aula De estudo Pra quem não viu o documentário do Kobe Bryant Ele fala muito sobre isso Pra quem não assistiu Assistam Como a gente trabalha com corpo A gente trabalha com evolução diária Porque cada dia É uma coisa nova pra se aprender E a gente precisa estar Frequentemente fazendo algo Estudando dança Uma rotina de tempo Segunda Eu vou treinar Fundamentos Por exemplo Treinar só Groove Bounce Na terça Eu vou fazer aula No estúdio Ok Vou lá fazer aula no estúdio Quarta-feira Eu vou treinar A coreografia que eu aprendi Na terça-feira Quinta-feira Eu vou fazer o que? Treinar Técnica Sim Na sexta-feira Eu vou ir ao cinema Pra relaxar um pouco Sábado Eu vou fazer aula regular E aí domingo Tiro um dia de folga Pra curtir Outras coisas que eu gosto E manter isso regularmente Isso foi só um exemplo Tem vários tipos de treino Que você pode fazer Regular Tem gente que faz aula todo dia E treina todo dia Então vai depender também Do que você quer Onde você quer chegar Então É basicamente isso que eu falo Sobre disciplina Sejam disciplinados Cinco Cuidar do nosso corpinho Porque a gente dança Nós usamos apenas O nosso corpo pra dançar E o Spotify Mas A gente só precisa Do nosso corpo A nossa única ferramenta É o nosso corpo E a gente precisa Cuidar dele Tem um documentário Do Kione e da Mari Muitas referências Então Quem quer saber mais Pesquisem sobre eles Mas eles falam Que dançarinos São atletas E eu Peguei pra mim Isso acredito nisso Também muito forte Até porque A gente precisa ter alongamento A gente precisa ter Força na perna A gente precisa ter agilidade Dançarinos são atletas Porque A gente usa nosso corpo A gente vai pra cima Pra baixo E aí faz uma performance De uma hora Performance de 40 minutos Agitada E É o nosso corpo Que A gente usa Só o corpo Então Precisa cuidar do corpo Pra gente que tem Tendências a ter lesão No joelho Costas Braço No pescoço Qualquer lugar Porque Ao mesmo tempo Que a gente é uma dança Pode ser a dança Que vai tirar A dança de nós Porque a gente vai dançar Tanto Que aí vai se lesionar E aí vai parar de dançar Então Tomar muito cuidado Com isso Pra quem tem uma rotina Com muita frequência De aulas Danças Treinos Saiba O momento de relaxar Um pouco De pausar Pra você não se lesionar E acabar não se machucando E tendo que parar De dançar Seis Se divertir Por quê? Porque às vezes As pessoas levam muito a sério Tipo Querem Meu Quero logo Quero logo Aí se frustra Aí alguns entram em depressão E aí É uma coisa que machuca Às vezes Porque você não tá evoluindo E aí você acaba o quê? Se comparando Com outras pessoas Tá? Então Se divirta Você tá numa aula Mesmo que a aula Tenha o intuito de você Se dedicar Dar seu máximo Tem que se divertir Porque a dança Vem disso Vem de festa Vem de curtição Então a gente tem que curtir A dança E ao mesmo tempo Aprender Então Sem muito estresse Lógico que vai ter estresse Sempre vai ter estresse Ai eu não consigo pegar a coreografia Ai eu não consigo fazer aquele movimento lá Ai eu não consigo fazer Mas Se divertir Acho que é o essencial também Pra o aprendizado Ficar mais gostoso E mais Fluido Sétima dica Não desistir Eu E outros professores Outros coreógrafos Quando a gente vai dar aula A gente vê Muitos dançarinos Muitos alunos Desistindo da aula Uma dica que eu dou É não desistir Apesar de estar difícil Apesar de você não tá conseguindo Pegar algum trampo Ou apesar de você não ver Evolução em você Mas as pessoas veem Apesar de tudo Não desistir Porque a dança É como eu falei Nas dicas anteriores É prática 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 Se você desistir Você não vai praticar E ai você não vai evoluir Consequentemente Cada um tem um processo Então Se o seu processo for mais longo E tudo bem Você vai treinar 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 E mais uma hora Vai chegar ao seu nível alto Você vai chegar no nível Que você goste E vai ter gente também Que chega mais rápido Nesse nível Mas ela Não teve o tempo De pensar em desistir Por ter mais facilidade Então Cada um tem seu processo Obedeçam isso De cada um Entendam vocês mesmo Que é muito importante E não desistam Se tiver difícil Continua Sim Só continua 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 Porque se você desistir Você vai estar desistindo No seu próprio sonho Às vezes Pode ser que hoje Meu Hoje Eu não estou pegando Nenhum trampo Hoje eu estou triste Não trabalho com isso Eu quero trabalhar Preciso pagar as contas Mas Não vou desistir Pode ser que amanhã Alguém Viu o seu vídeo E mano Estou aqui com um clipe Para você coreografar Estou um show Aqui para você E aí Também a importância De conversar Com os profissionais Essa parte Se liga muito nisso Meu Estou triste Estou chateado Conversa com um profissional Com certeza Ele já passou por isso Ou vai conhecer alguém Que já passou por isso E vai conseguir te direcionar E explicar o porquê Isso está acontecendo Então Não desistam Pensou nisso Volta para a dica 3 Conversar com os profissionais Última dica Oito Foco 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 Se liga em tudo Que a gente já falou Agora das dicas Mas É Ter um foco É muito importante Por exemplo Eu quero ser um dançarino De show De artista Você tem que ter um foco Porque se você quer trabalhar Com um dançarino De performance De show Você pode pegar um coreógrafo Do jazz funk Um coreógrafo do hip hop Um coreógrafo do contemporâneo E aí você vai ter Se adaptar a essas movimentações Para se adequar ao show É Eu quero ser coreógrafo Então você vai ter que trabalhar Muitas coisas Que trabalhem a sua criatividade E criatividade Para cada uma é diferente Então você vai ter que encontrar a sua E ter um foco nisso Assistir filmes Assistir séries Assistir teatro Viver outras coisas Viajar Entendeu? Esse é um outro foco Eu quero ter foco Como professor E aí você vai ter que fazer o que? Treinar didática Estudar didática Estudar dinâmicas De como o aluno Entende uma movimentação Então ter uma movimentação Que aquele aluno Vai entender melhor Eu passando devagar Vai ter movimentação Que o aluno Se eu fazer rápido Ele já vai entender Então aí você vai focar No que você quer Então você tem que ter aquele objetivo Aquele sonho Aquela realização sua E focar Naquilo E tudo que vier Pra agregar Você junta O que não vier pra agregar Peraí Tá saindo meu foco Tá saindo meu foco Tá saindo meu foco Então Isso tudo se interliga Tá gente A disciplina O treino Conversar Não desistir É Que mais? Se divertir Cuidar do corpo Então é isso gente Muito obrigado Pra quem acompanhou até aqui Foi basicamente Essas oito dicas Que eu tenho para dar Existem várias Mas essas acho Que são as principais Lembrando que é da minha visão Do que eu acredito De tudo que eu estudei Tá Não sou dono da verdade Tem outros profissionais Que podem conversar também E eles vão passar a visão deles Fico por aqui Obrigado Comentem se vocês Tiverem alguma dúvida Sobre o que eu falei Ou se ajudou Ou se Tem coisa que eu falei Que precisava ser falado Então Me ajudem E eu ajudo vocês E Ok